Fício, já é o porto da rifa Bruxinho do sertão Tá de volta Já é o porto da rifa É ele Tu vai domar agora Começar a doma Você vai aprender essa doma com quem? Com isso Vai me força, manda para lá ir E aqui tem negócio de lero não É botar Vixe E não salta não? O que? Vai entregar domado? Bruxinho do sertão vai entregar domado Viu? Viu como é que nem eu Vim na de Vinicius E não souber de nada Parou Aceitou, aliviou E vai, trabalha esse porto direitinho aí para me ver Joga para o chão Não, passa para cá para eu filmar Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui Todo mundo se esquenta Eu tenho que esquentar também Bom dia, Clodovil Clodovil está aprendendo as aulas? Estou Do casal do sertão Do bruxinho do sertão Como é que se doma Como é que se doma um carrado dentro de meia hora? Dez minutos Dez minutos Ou Espera aí, não é assim não Esse é o primeiro dia, gente Eu estou fazendo tudo que é com trinta Desceu, Vinicius Passa por baixo Isso é o mesmo O animal está aqui Tem que... O animal tem que estar assim As minhas aulas eu boto tudo em uma só As três programação As três programação dentro de meia hora Não é um mês não Vou deixar aí o direct de Madonha Que é domar um porto Dentro de meia hora Olha o bruxinho do sertão E quem quiser comprar também O bilhetezinho da rifa Desse potro Diferente Realizar o sonho de vocês É Apenas custa cinquenta real Não, não custa cinquenta real não Estou dando Realizar um sonho da vida Domado pela lenda É a próxima etapa do potro agora Você tem uma criança Ah Papai, papai Fica aí, fica aí Não Vou trazer Lenda A lenda nunca é esquecida Tem que saber respeitar Fabinho Eu sou dono assim Enquanto estão batendo Estão para cá Eu não Ô, ô Ô, bom Como é o nome dele? Bom Gostou? Gostei, gostei Não era bom mandar casquear não? É isso Está precisando Vendeu a rifa Tem que vender o bilhete Para casquear Tem isso também Estou quebrado Estou parado Deu certo Não É para ficar aí Aí é Quando eu faço assim Assim Eu tenho que ficar Aí é Ó E para ele ir atrás de tu Como é Conversar Ó, conversa com o animal O animal tem que entrar no seu corpo Puxa a garupa Ele tem que vir logo É perdi, né Começando agora Aham Garupa Garupa Garupa, garupa Garupa Ô Ô Descansou Fica aí Fica aí O mundo da dor de uma alva Ajeitar uma peneira Conversa Vai quando ouvir Vai embora O podre vai embora O podre vai embora O podre vai embora Não é um podre Tem medo de assustar O podre tem medo de se assustar Ô É podre a primeira vez também Tem razão O podre tem medo de se assustar Ô Eu sei que é um animal Tem medo de saco Já eu no espanto Boto de lado Sou tudo mais Diferentizou Ó Fica moscão Isso Ô Isso é tudo No primeiro dia Isso aí é trinta dias Para nos programar Eu já é tudo No dia só Obrigado Nas estradas Bom dia Negão Bom dia Fico O que você está achando Da doma Do Fabinho A lenda O cara É o bruxinho do sertão Hein E aí Tomou café Negão Comeu o que Mano Comei Um pãozinho Como é Negão Negão Por isso que aquela Eu derrubo outro ontem De tarde no treino Eu estava comendo pão Não queria sustância não Negão Cadê o abdômen Mostra para nós O abdômen Oh negro Deferente Como é filho Você sempre é o que Sempre eu estou Trinta mil Veio A frente dos montadores Melhores Vigó Dodo Amaral Madonna Filho Mestre Pois chegou Não tem mestre Não tem Vigó Dodo Amaral Gilson Melora Bruxinho do sertão Agora eu estou fazendo Uma pobreia Oh 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 Parece que ele está Querendo pular Não Fogo Vigó Para descer da cela Não pula O fundador de hoje Já eu não Eu não tenho isso não Então não faz descer Para o frente Para o trás Oh Crodovil Som na caixa Crodovil Como é Crodovil Está conectando Puta que pariu Crodovil Aqui nós trabalha Nossos animais Já com som Que é para quando chegar Na vaquejada Não é bruxinho Mas escutando som Porque a vaquejada O que é que é que é Som Som de Deus Som de Deus Sempre tem um erro Mas aqui não deu não Crodovil Vem cá Crodovil Pela morte de Deus Crodovil Som na caixa Crodovil Crodovil Por que mano Você ligou o bluetooth Deixa eu ver Deixa eu ver mano Não A caixa aí Está ligada na caixa Crodovil Tá Crodovil 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 Vamos lá. Por favor, som na caixa, Clodovil. Só meio segundo. Meu irmão, o celular de Clodovil é elentro. Tá ligado? Eu faço seis meses com um podre juntando e você domando um dia, pô. Tá vendo, mano? Tá doido agora. Eu domo mesmo, é sério. Tô aprendendo o negócio. Tô aprendendo o que aí? Aprendendo o negócio do caralho. Isso é uma conexão que eu tenho, pô. Os animais se entregam de corpo nos meus braços. O cara quer contratar você aí, pô. O cara disse lá que tá com um cara de podre. Ele disse que paga um podre pra seis meses a casa de um cara dormando. Isso é uma vergonha pro montador, pô. Eu domo de meia hora. Entrega o ponto, um saco, um susto e tudo. Não confio com esse podre ali, não. Você deu momento de quê? Meia hora. Agora, as dez domações, pincelas, de tudo, de tudo, pô. Eu domo tudo, de tudo. Se eu vergonha pra vocês montadores, pra seis meses pra animar, pra que isso? Eu domo de meia hora. Deu uma geral lá no nosso ônibus. Tá limpinho. Pera aí, pera aí. Tá limpo não, tá limpinho. Tá limpando o ônibus. Dá corrida ainda? É. Meu Deus, parabéns. Isso é o ônibus dele, né, Cônio? É. Isso. Ónibus não. Uma nave especial. Não, agora não tá limpo não. Hoje o cão que é um dedo. Quando a gente sai daí mais tarde. A bomba vai explodir os brindos. A bomba? A bomba. Botar ela pra se carregar, né? O difícil é escutar as guardas com o motor, que tem os ouvidos do carro. Qual foi? Tu adivinha aí, nossos pensamentos. O que foi? Marcelo tava mandando eu pegar meu celular pra ligar pra tu, pra tu vir aqui. Ai, o outro não ligou, não? Ferrar a égua. É um gênio, pô. Puxa ela, puxa aquela branca pra cá, quando eu viu. Não sei o que é. Bota o carro pra dentro, mano. Não é gente, não. É o que? Chama liceiro, acaba não pare, ó. Acabou ali, acaba... Vai atrás. Agora os outros tem que despedir, acaba ligar. Aí passa o que nem mexe, ó. Aí, aí. Passou aqui só pra falar com nós. Já arrumou um serviço. A ferradura. Ferrar um... Fiar, mas não vai nada. Ferrar o reto também, que caiu. Nós temos crédito, nós temos crédito na empresa. Né, fi? Trinta mil a vez eu tô na frente do Dora Amaral. Como é? Tá dando a... Como é que chama? Repercussão. Repercussão. Os montadores, eles tão se ajuntando. Ah. Eu tô trinta mil... Trinta vezes na frente deles. Trinta mil vezes. Oxi. E quando eles dão mais seis meses? Você vai levar uma pista qualquer hora por aí. Eu desafio. Como é? Olha, mudando de assunto. Tem um ano de cinco, eu não dei ainda não. Ah. Eles agora é que vão ficar louquinhos. Ah. Vão passar de trás. Tirar um boi de esquerda. Ah. E outro de direita. Já? Já. Você botou a s*** no pão do olho e vai tirar boi. Eu sou trinta mil vezes a vez mais do que eles. Na frente. Vou dar custo não. Vou me amostrar. Rapizou o custo, viu? Tá ali um lado. Eu tô de jeito aqui, eu tô de jeito. Vem fazer custo, ó. Vai fazer custo? Galinha pitadinha. Zé do leite. Esse. Vem fazer o custo com a, com a... Esse já perdeu pra mim. Com o bruxinho do sertão, ó. Já perdeu pra mim já. Questão. Também vem fazer o custo. Então, ali o que tá pra lá. Todo viu. Desce meu diploma. Já? Já. Você já deu o diploma com o dovil? Já deu o diploma. De que? Tratador. É o lugar dele. É. É.